Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez unboxing do Nubia M2. Bom, isso mesmo, vamos tirar essa belezinha aqui da caixa, não esquece o seu like e se inscreva no canal, link dele tá na descrição. Vamos tirar mais uma parede da Nubia, se não me engano é o segundo que eu trago aqui no canal. É uma marca muito boa e ele é um smartphone barato, tá na média de R$600, é um smartphone bem em conta. Vocês estão vendo aqui, vamos tirar ele da caixa, ele tem umas configuraçõezinhas bem legal e é um aparelho bonito. Aqui você ir logo de cara o aparelho, ele é bem grandão, não é um aparelho muito pequeno não. Mas vamos deixar ele de lado aqui, vem o manual, o manualzinho, a chavinha, o papel. Vem aqui o nosso carregador, parece que é o Kick Charge 3, pra ter, não tem mais nada escrito, já tem esse aqui do lado, pá. Carregadorzinho legal, bem compridão também. O nosso cabo, aqui ó, micro USB tipo C e basicamente isso que vem na caixa. Agora a gente vai pro smartphone. Nossa, olha que bonitão, custa apenas R$600, vou tirar aqui ó, ó, meu, bonitão. A câmera frontal tem 16 e essas câmeras traseiras aqui são duas câmeras de 13 megapixels. Então eu vou fazer depois um teste, vou fazer um review dele também, mas é um aparelho que eu acho muito bonito. Aqui atrás esses detalhes em dourado, olha só que legal. Na parte de baixo, fone de ouvido, USB tipo C, alto-falante, lateral, um lado do botão de ligar e no outro os botões de volume. Ficou? Nossa, que celular, tem os detalhes bem legais. E aqui ele tem uma luzinha, esse botão aqui é bem legal, bem charmosão. Um aparelho muito bonito pelo preço dele. A tela dele é AMOLED e é de 5.5 polegadas. Olha só a tela dele, muito bonita. Aqui o Leitor Option Digital tem essa bolinha aqui, ficou bem legal. E ele também é muito potente. Ele tem um Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core de 2.0 GHz, Madreno 506, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Vou bloquear e desbloquear. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar meu dedo aqui, que eu sempre... Não. Olha lá, desbloqueou. É bem legal, funciona bem, apesar de ser com uma bolinha aqui, bem diferente. E aqui a interface dele, ó. Todos os Nubias são praticamente a mesma coisa. Permite esses negócios meio dark, né? Olha lá, configurações dele. Ele vem com Android 6.0, 64, 4 GB como eu falei pra vocês, 64 bits. Mas o que importa mesmo é a versão aqui do Nubia AI, né? Que é tipo, tem a da Xiaomi, da Huawei. Então, tem que ver isso aí. Tem bastante configurações legais no Nubia, que eu gosto pra caramba aqui em configurações. Tem aqui o Edge Gestures, que são alguns gestos, que é bem legal. Vou testar a câmera dele, vou tirar duas fotos pra mostrar pra vocês também. Essa é a câmera traseira dele. Pega bastante detalhes. Claro, não é aquela super câmera, mas... Pra R$600,00 eu já gostei. Olha só a câmera frontal. Meu, muito boa. Muito boa mesmo. Pela faixa de preço que ele oferece. Tem leitura de transmissão digital, tem uma configuração legal, uma tela legal, uma construção. E um aparelho muito bonito. Esses detalhes em dourado dele aqui, ó, meu. Não tem pra ninguém. Ó, a câmera com a volta vermelha, pá. Uma câmera, duas câmeras de 3 megapixos. Depois eu vou fazer o review dele, vou testar tudo. Testar essas duas câmeras. Câmera frontal, tudo mais. Vou testar tudo nele e vou trazer no review. Testando jogos, bateria e tudo mais. Então só vocês comentarem aí. O link dele tá na descrição. Não esquece do seu like. E é isso aí, galera. Valeu!